Você já sabe que a carro Hyundai sempre traz as melhores ofertas para vocês. Vamos conhecer alguma delas? Na versão HB20X Diamond, você conta com chaves presenciais, com sistema de frenagem autônoma, alerta de mudança de faixa e a nova tecnologia Blue Link. Agora é o seu carro que cuida de você. Agora vamos de Creta Prestige, a tecnologia embarcada e segurança. Tem chave presencial, a partida é no botão e para carregar o celular, o carregamento é por indução. Os faróis acompanham o movimento da direção e tem ventilação no banco do motorista. E por aí vai, o carro é completo e está disponível para vocês. Bom, separamos duas versões que vão atender a sua necessidade. E além de atender as suas necessidades, com certeza vai superar as suas expectativas. Toda a linha está com taxa zero a partir de 70% de entrada. E Rodolfo, quero trocar meu carro. A melhor avaliação do seu seminovo, sem dúvida, é aqui na Hyundai Caoa. É isso, gente. A Hyundai fica em dois endereços, em Taubaté e em São José dos Campos. Na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, número 201, São Dimas. Caoa, Hyundai. Um novo conceito.